E aí, voltamos com mais gameplay de Warhammer Boltgun, vambora! Mata! Quem tiver chegando no vídeo, galera, like e comentário, por favor, pra ajudar no engajamento do nosso canal. Que lugar é esse, hein? Eu ainda tô com todas as minhas armas. Ainda não perdi nenhuma arminha. Lembra que quando a gente passa de um capítulo pro outro, a gente perde as armas, né? Que isso, doido? Serra o corpo do cara, deixar de ser escroto. Vamos subir aqui. Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui em cima? Parece que tem algo aqui em cima. Não, não tem nada, não. Se tivesse dava pra pegar. Cadê os inimigos mais fortes? Os Kale's... Os Cavaleiros do Caos e tudo. Só tem esses soldadinhos aqui? O que é 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 Hum, vou pegar o que tem ali Ah, não dá, droga Tem um secret ali em cima Mas já passei Não tem mais como voltar Já passei por aqui Ou a impressão me... Eu matei inimigos por aqui, né Vamos voltar ali e pegar itens Vamos voltar por aqui E pegar umas paradas, vambora Ela não tinha como, não tinha nem item ali, mano Pensei que fosse ter item naquela merda Vambora Não tem mais Não tem mais Mas não tem mais Não tem mais Não tem mais Um portal, beleza Tá, eu não vou entrar aqui no portal agora Vou olhar aquele lado lá Vamos lá Eu não tenho chave, doido Tá bom Vamos lá Vamos atravessar o portal e ver a merda que vai acontecer Opa Chave vermelha, e aí Cacete Morre sapo Maluco O corredorzão, cara Ô, filha da mãe Ô, ô, porra Caralho, lugar estranho Tomi Ô, filha Vale Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tive que usar a Meltagan aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não vou deixar transformar. Caramba. Eu tô tentando achar um momento pra falar, galera, mas tá difícil. Tá tendo tanto tiro, tanto bicho aqui. Eu não tô conseguindo falar. Vamos lá. 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 Oh, shit. Tem bicho aqui? Deu pra ouvir os barulhos de inimigo, mas eu não sabia se tinha inimigo mesmo. Puta merda, cara. Tentei destruir o corpo do cara, não deu. Caralho. Quase que eu morri pro campeão, velho. Eu tava ouvindo que tinha inimigo falando dentro do lugar, mas eu não tava vendo inimigo. Puta merda. Vamos lá. Vamos embora. Barulho de combate. Toda a munição que eu precisava estava aqui. Vamos embora. Agora é a porta roxinha. Onde é que está a porta roxa? Eu não me lembro onde está a porta roxa. Onde você está, porta roxa? Onde você está, porta roxa? Ah, é para cá. Né? É para cá. É, a vermelha é para cá, a roxa é para cá. Ahn... Onde você está? É para cá. Vamos lá. Beleza, parece que não tem nada aqui. Vamos explorar a parte de baixo. Ok, não tem nada. Eita, olha lá. Morreu. Espero que seja o único. Por favor. Pronto, explode já. Serra no meio. Eita, ar. Ok. Ué, não tem chave Ok, deve ser Deve ser pra cá Puts, agora eu tô em dúvida, é pra cá É pra cá ou é pra cá? É pra cá Mas já foi o bônus inteiro que eu peguei O buff inteiro que eu peguei já foi Ó, eu atravessei Ah, mano Fiquei de costa pro portal, acabei atravessando Fiquei de costa pro portal. 光á O que é isso? Que porra é essa? Quebrei. Não tem nenhum segredo aqui. Só um símbolo. Eu sei que fosse tipo um secret. Bom, eu peguei a chave, né? Agora é só vazar, né? E aí, está! Cadê o bicho? Morreu? Sumiu, né? Olha os pequenininhos. Morreu. 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 Morreu o caminho até agora, né? Có... Ai Sai, gordinho Ah, é pra cá pra cima, não é? Que confusão esse cenário aqui, galera Nossa Chefão Beleza Eita Cadê o bicho? Ele ficou preso Parecia que ele tinha ficado preso ali na parada ali Eita 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 Vamos lá. Vamos lá. Não tem nada aqui? Eu jurava que tinha inimigos aqui arregaçando a gente com tiro. Não, não tem não. Mas aqui a porta vai... Cara, eu tô sentindo que vai dar merda aqui, hein, galera. Eu tô sentindo que no que eu abrir a porta... Vai dar uma série de merdas aqui. Vamos lá. Ué, não aconteceu nada. Ok. Acabou a missão, velho. Que easy. Bom, essa missão foi bem easy. A gente se vê no próximo vídeo de Bolt Gun, galera. Fui. A gente tá quase zerando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.